Em terceiro lugar de melhor cafeteira de cápsulas do mercado, a gente tem a cafeteira Doce Gusto Mini Mê, também conhecida como Doce Gusto DMM8, essa daqui é uma cafeteira que faz bebidas quentes e geladas. O legal dessa cafeteira Nescafé Doce Gusto da Arno é que você consegue escolher ela também na voltagem de 110V ou 220V, e existem 4 cores disponíveis para você escolher, sendo branca, preta, preta e vermelha ou apenas vermelha. Essa cafeteira expresso Doce Gusto Mini Mê da Arno é uma cafeteira multi bebidas, que consegue preparar mais de 20 tipos diferentes de bebidas em cápsula. Ela consegue preparar um café cremoso e expresso, um cappuccino ou então um chá gelado. Ela possui aí um cursor de seleção, que ajuda você a preparar a sua bebida na medida certa. Desta forma, basta selecionar o nível de água indicado na cápsula, escolher a temperatura da sua bebida, que ela consegue preparar a bebida que você deseja. Ela também conta com um reservatório de água com capacidade de 800ml, e ela possui 15 bar de pressão, o que garante aí uma melhor qualidade, aroma e cremosidade da bebida que você escolher. Dessa maneira, você consegue resultados muito semelhantes aos baristas profissionais. Você vai conseguir preparar desde expresso, cappuccino e grande variedade de outras bebidas, em questão aí de segundos. Além disso, ela é a única no mercado que possui tecnologia para fazer bebida quente ou fria. Dessa maneira, se você pretende comprar essa cafeteia doce gusto mini-me da Arno, é só conferir o link na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, para você ir lá no sidearmes e adquirir essa maravilha para fazer parte aí da sua casa e preparar aquela bebida deliciosa que você tanto gosta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí